Essa é a nova BMW iX-M60, e ela me lembra um pouco o lutador de boxe Anthony Joshua, porque é o peso pesado entre os pesos pesados, e ela tem uma porrada daquelas mesmo. E nesse vídeo vamos ver direitinho essa força total, porque é claro que eu vou arrancar para ver o 0 a 100 dele e marcar também os 400 metros. Quão veloz será que ele é? Além disso, vamos também olhar o exterior dele, o interior, todas as melhorias que a BMW fez em relação ao iX para deixar ele mais M3. Eu sou o Matt Watson, e essa é a CarWall. Bora então começar o vídeo com as melhorias no design que a BMW não fez em relação ao iX padrão. A única diferença que ele tem aqui é esse logotipo aqui, e esse logo é de bronze e preto, coisa que não vem no iX padrão. Passando para a lateral, tem um outro embleminha aqui. De resto, tudo que ele tem também tem no iX padrão, desde que seja a versão M-Sports, por exemplo, essas rodas de 20 polegadas vêm de série aqui, já no normal vêm por um extra, mas pelo menos dá para comprar. Aqui tem pinças azuis para os freios esportivos da M, aqui eles são de série, mas dá para colocar no iX normal também. O mesmo vale para esse para-choque dianteiro, que é mais, digamos, agressivo, vamos dizer assim, com esse difusor aqui embaixo. Dá para colocar ele também na hora de montar a M-Sports no seu iX. Ah, e dá para colocar essas luzes de laser aqui pagando um extra, é claro, já que no M60 são de série. Então, na verdade, dá para deixar um iX comum bem idêntico a esse carro, tirando os logos. O preço? Ele custa 117 mil libras, o que é bem mais do que o iX 40M Sport, que é a mesma coisa. Aqui dentro, a história não muda tanto, viu? Tipo, a única melhoria que ele tem, que não dá para ter no iX normal, é essa corzinha aqui da linha M, no velocímetro e ponta-giro aqui. Ah, também tem novos modos de Drive, Expressive e Relax. Todo o resto são coisas que já dá para você colocar no iX normal como melhorias. Então, de série, nesse aqui, você não precisa pagar por esse couro azul incrível aqui. Vem com esses acabamentos dourados bem legais também. Além de todos esses cristais aqui na porta, aqui no centro também. Eu curti bastante, eles só refletem um pouco demais quando você está dirigindo. Aqui atrás, é a mesma coisa do iX padrão, ou seja, bastante espaço embaixo e em cima também, tudo bem espaçoso aqui. O piso é reto, com bastante espaço para todo mundo se esticar, ficar de boa, bem, bem confortável. Porta USB aqui, um lugarzinho aqui para pendurar alguma coisa, sei lá o que é. Os bolsos aqui até que são bem chiques, compartimentos grandes nas portas, tudo muito legal aqui. Ah, também tem esse troço aqui, com esse coiso aqui. É assim que eu vou explicar as coisas a partir de agora. Eu vou falar esse troço e esse coiso. Esse negocinho, o breguete, esse trem também. Ah, eu esqueci de falar disso aqui, ó. Se eu apertar esse negócio aqui, olha só isso aqui. Aí, se você achar que está com um pouco de luz demais aqui na cara, é só apertar de novo, que vai ter menos treco e mais coisa. Análise top de qualidade. O M60 não mudou nada lá no porta-malas, são os mesmos 500 litros que tem no iX padrão também. Que até que é bem grandinho, né? Mas se você for comparar com o EQS SUV da Mercedes, ele tem 880 litros de espaço, ou seja, 76% a mais do que esse aqui. Pelo menos não tem borda aqui, o que é ótimo para tirar e colocar coisas mais pesadas. E junto com os 500 litros, tem uns espaço aqui para uns cabos. Já de resto, bom, tem essa tampa dura removível aqui, que é bem chatinha de tirar. Tem também que tirar essa daqui também. Opa! E guardar ali, viu só? E chegamos nas 5 coisas chatas sobre o carro. Algumas versões esportivas dos carros têm bancos um pouco mais curvos aqui na traseira, que é para deixar os passageiros todos no seu lugar. Quando o motorista resolve zoar em umas curvas por aí, né? Já esse aqui não. É todo retinho, olha só. Não tem apoio nenhum. Então, os passageiros aqui vão acabar voando assim, quando o motorista quiser se divertir. Mas isso não é divertido. Eu não estou me divertindo aqui. Você entendeu? O consumo de um carro elétrico é crucial. E infelizmente, como ele tem essas rodas maiores aqui de série, que são menos aerodinâmicas do que as menores, o coeficiente de atrito do M60 é de 0.27 CD, comparados aos 0.25 do padrão. Hum. O M60 faz com que o passageiro se sinta de classe baixa. Porque, embora ele venha de fábrica, com uma função de massagem no banco do motorista, o do passageiro não tem massagem. E olha que não tem nem opcional para isso, não. Coitado do passageiro. As janelas traseiras só descem até aqui. E isso é, tipo, só metade, né? A BMW nem se esforçou nisso aqui. A melhor parte dos carros totalmente M da BMW, não aqueles mais simples, mas esses daqui, é que sempre dá para tirar o controle de estabilidade para se divertir um pouquinho. Porém, não tem botão nenhum para fazer isso aqui. Nem mesmo no menu principal aqui. Como é que botaram o emblema da M aqui? Como? Mas nem é tão ruim assim, vai. Porque aqui estão cinco coisas boas sobre esse carro. Para começar, a BMW começou nele uma coisinha chamada de diferencial limitado atuador de rodas. Então, aparentemente, ele faz um trabalho melhor do que o controle de tração para não cantar pneu, mas sem perder a sua potência. Ou seja, então é tração total na hora do arranque, sem nenhum tremelique. Isso deve ajudar na hora do 0 a 100, né? Diferente do ix normal, esse M60 tem, sim, controle de largada. E é bem fácil de usar, só colocar no modo Sport, segurar o freio e acelerar com tudo. E aí ele produz ainda esse barulhinho para dar um suspense. E além disso, ele também faz as rodas traseiras darem uma vibradinha assim para parecer que ele está querendo sair. E é bem legal. É bem legal, elas tremendo, não é? As suspensões de ar do M60 foram levemente recalibradas, ficando mais forte, esportiva, divertida, na hora de fazer umas curvinhas. O M60 vem com o sistema Surround 4D da Bowers & Wilkins Diamante de série. Ou seja, são 30 alto-falantes, inclusive aqui no apoio para a cabeça, e uns aqui que vibram nas suas costas para você sentir aquele grave na espinha. Outra melhora que vem com ele de série está nas câmeras de segurança internas, que mandam tudo ao vivo para o seu celular. E você consegue ver se alguém pegou seu carro sem sua permissão. O que é bem útil, né? Contra roubos, mas também se, digamos, o seu filho resolver pegar o carro para dar uma voltinha, quando não deveria. Bem capaz, né? Eu mesmo já fiz isso com meu pai. E ele nem desconfiou de nada. O motivo principal para comprar um M60 ao invés do X50 é o fato de que ele vem com bem mais performance. Então, o X50 tem 523 cv e torques de 765 Nm. Já o M60 aqui tem 619 cv e 1.100 Nm de torque. O que é loucura! Já a bateria é a mesma que vem no 50 mesmo, que são 105 kWh e um alcancezinho a menos por causa da potência que tem a mais. Então, a BMW afirma que aguenta até 560 km de bateria cheia. O carregador é o mesmo também, então em corrente contínua vai até 195 kW. Já em corrente alternada, ele consegue apenas até 11 kW. Enquanto que, comparados aos da Mercedes e Audi, aguentam até 22 kW. O que é claro que é bem útil, né? Além disso, essa é a maior tampa que eu já vi em qualquer carro. Olha só, isso aqui é obscenamente grande. A BMW afirma que o X60M faz um 0 a 100 em 3.8 segundos. Mas bora ver por conta própria, que é melhor, né? Eu já estou com a ferramenta especial aqui. Bora arrancar, pisando no freio, acelerador. Oh, agora está potente isso aqui, hein? É tudo eletrônico mesmo isso aqui. Vamos lá, soltando o freio. 0 a 100 em 3.56 e 400 metros. Até que curti o efeito sonoro, viu? Não achei que ia encaixar tão bem assim. 11.93 segundos. Uau, e olha só o que eu vou fazer agora, já que a gente está aqui. Bora testar os freios, né? Do 100 por hora. Pronto, bora. 3, 2, 1. Essa é minha cara de teste, sério, olha. Minha nossa. 100 a 0 em 32 metros. Num carro pesado assim, isso sim é impressionante. Bora continuar. Ah, meu pai, isso é forte. Isso é perigoso. Quer dizer, dá para machucar alguém de verdade com a força dessa coisa aqui? Tipo, dá para chocar com tudo, com seus passageiros aqui atrás, como se tivesse levado um choque ao contrário. No caso, é um choque normal mesmo, né? Eu não sei mais o que eu estou falando. Viu só, estou sendo afetado já. Olha só, eu vou tentar mostrar aqui, com a minha velha técnica de mostrar o microfone para mostrar a velocidade do carro. Então, saca só, olha só, olha só. Eu estou de boa aqui e, de repente... Au! Olha só, é, isso é muita loucura. Não dá para... Eu não sei se eu já senti um carro mais forte que isso. Nem nos Teslas. Tipo, a resposta desse acelerador está pronta, ó. 3, 2, 1. Au! Tipo, olha isso. Uf, essa coisa é um absurdo. Já que a gente está aqui, bora ver se esse cavalinho aqui não está escondendo mais nenhum truque na manga. Ou rodas de trás, no caso, enfim. Sei lá, bora fazer umas curvinhas aqui. Deixar no modo aqui, Sport. Deixar as suspensões bem firmes. E assim nem tem graça, né? É claro que ele não vai inclinar muito, né? Opa! Até que foi de boa. É surpreendente, na verdade. Uou! Meu Deus! Tranquilo, né? Ai, minha nossa senhora. Dá para sentir o controle de estabilidade segurando o acelerador um pouquinho aqui. É bem mais divertido isso aqui, nas curvas. Bem mais do que parecia, viu? Julgando pela aparência dele e o tamanho e o peso dele também. E é claro que conforme o freio, ele vai recarregando as baterias também. Tudo aqui é contra a emissão de carbono e tudo mais. Genial! Uau! Esse soco que ele dá saindo da curva é épico. Mas tem essa questão aqui sobre o barulho que ele faz, viu? Ele me faz pensar que está na hora de passar marcha por causa do barulho do motor acelerando aqui. No caso, o motor de nave espacial, né? É inacreditável o quanto ele segura. E a tração também é ótima. Uau! Tá ok, eu vou diminuir aqui. E agora vai ser o seguinte, ó. Vou tentar outro modo. Bora ver o Efficient. Que silencioso, ó. Suspensões mais macias. Resposta do motor bem mais controlada. Bem mais calma. O carro está inclinando um pouquinho mais nas curvas. Bora tentar um outro modo aqui, vai. Bora tentar o Expressive. O que ele vai fazer, hein? Que diabos foi isso aqui? Uau! Que barulho é isso aqui? Parece que eu coloquei 10 pessoas num daqueles teclados sintetizadores dos anos 80, tocando várias notas ao mesmo tempo. Eu não faço a menor ideia de como ficou o chassi e a resposta do acelerador no modo Expressive. Porque eu só consigo pensar nesse barulho aqui. Eu acho que a BMW fez um ótimo trabalho com esses sons aqui. O que quer que eles tenham pago ao Hans Zimmer? Valeu a pena. Bora tentar um outro modo. Ah, eu desci sem querer. Pronto? No relax. Como é que é o relax, hein? Olha só. Essa é a música que sempre toca na minha cabeça. Toda vez que eu entro numa igreja vazia. Tipo, é meio espiritual. Eu acho que essa é a vez que eu mais falei sobre o barulho de qualquer carro, né? Incluindo os de combustão interna. Porque o que está acontecendo com o mundo? Cara! Então, qual é o meu verdito final na BMW ix-M60? Você deveria ignorar, pensar sobre ela, colocar na lista ou só comprar logo de uma vez? Bom, eu acho que você deveria colocar a M60 na lista. Ela entrega, sim, muita performance. Mas, se você curte um SUV de performance, é melhor um bom e velho carro a combustão interna mesmo. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Deixem um curtir. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam do veredito. Você concorda comigo ou não? Clique aqui nessas janelas pra ver mais vídeos. E clique nessa caixinha aqui pra se inscrever no canal e não perder nadinha nosso. Obrigado por assistir.